É isso! Mostra isso! Afagão! Afagão! É um abril, né? Um abril, né? Não abriu nada, não abriu nada! Não abriu nada! Ai, que louco! Até aqui! É com isso! Isso! Isso não abriu nada, não feche! Afagão, é pra... E não tem nada, velho! Grato mesmo! Então abriu outra caixa no meu celular! Que bobage! Essa é melhor, é que isso? Rata! Vou destacar o primeiro! Abrir! Vamos abrir esse primeiro! Pra que vai vir agora! Vem! 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 Ganhei! O que vai vir aí? Ah, não vem nada! Não vem nada! Não vem nada! Vem! 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 Não! Quatro Brawlers! Não! Não! Gostei! O Mega Bosch O Vitor Pelo amor de deus O Great Brawler O Mr. P